Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo uma farofa que fica espetacular é ideal para ser feita agora nas festas de fim de ano eu espero muito que gostem, se gostar deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, para nossa farofa vamos usar bacon, linguiça calabresa, cenoura, alho, cebola, cheiro verde a gosto tomate, pimentão, azeitonas, uva passas, sal a gosto, um pouquinho de tempero baiano e farinha pão lembrando que os ingredientes eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo agora vamos para o fogão pronto, aqui panela já aquecida, vamos colocar o bacon vou fritar ele aqui até ele murchar quando ele estiver já bem frito eu venho acrescentando a calabresa pronto, o bacon já frito, eu vou acrescentar aqui a calabresa aqui também vou colocar o alho, para já dar uma fritadinha fritou um pouco o alho aqui, eu já vou acrescentar a cebola desde já, se vocês estiverem gostando do vídeo deixem o like, compartilhem, me sigam nas redes sociais tiktok, facebook, instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos pronto, aqui já fritou um pouco agora eu vou colocar a cenoura gente, essa farofa ficou uma delícia para qualquer época e agora no natal, ano novo então, muito deliciosa essa farofa então vale a pena fazer dei mais uma refogada depois que eu coloquei a cenoura uns dois minutinhos agora eu venho acrescentando tomate pimentão azeitonas lembrando que vocês podem estar acrescentando o que vocês tiverem e também gostarem gente, é muito rápido olha, já está quase pronta aqui também eu vou acrescentar a uva passas para muita gente ela é vilã para mim ela é maravilhosa aí fica a gosto quem não gostar, não precisa pôr um pouquinho de cheiro verde e o restante eu deixo para finalizar uma colher de chá rasa de tempero baiano que é opcional e também orégano tem gente que gosta outros não eu amo orégano em tudo que eu faço mais uma mexida aqui pronto, aqui tudo muito frito aqui antes de colocar a farinha, a pão que eu vou colocar uma colher de manteiga para dar aquele gostinho todo especial e agora eu venho acrescentando a nossa farinha pode ser qualquer tipo de farinha mas hoje eu quero usar a pão com essa farinha já tem aí no canal ela é muito fácil de fazer e eu deixo também aí na descrição do vídeo o link dela aqui a gente vai misturando e deixa um minutinho para ela ficar bem crocante e é simplesmente maravilhosa nossa, a farofa está no cheiro é espetacular lembrando meus amores que quem não tiver a farinha pão pode usar também a farinha de rosca que dá super certo a farinha de rosca só é mais fina vai dar muito certo pode fazer sem medo de errar fica bem úmida e muito saborosa sal até agora eu não coloquei porque já tem sal na calabresa no bacon nas azeitonas já tem sal aí é bom corrigir depois eu olho aqui se precisar eu coloco um pouquinho vou finalizar com cheiro verde e veja só que rapidez a demora mesmo é só cortar os ingredientes está tudo picadinho muito rápido a farofa fica pronta tá de dar água na boca muito cheirosa e finalizada a nossa delícia eu vou aqui arrumar colocar no refratário e já volto apresentando para vocês meu abraço especial de hoje vai para Fabiana do Pará e Kery Silva de Rio de Janeiro meu muito obrigado minhas queridas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma gratidão sempre por vocês estarem interagindo finalizada a nossa farofa uma farofa muito especial e deliciosa eu coloquei esse raminho aqui de hortelã grosso para dar aquele tchan aquele verde é vida e vamos experimentar essa maravilha lembrando meus amores que quem quiser colocar outro tipo de farinha fique à vontade que vai ficar gostosa do mesmo jeito ela fica bem úmida e muito saborosa você se vê no seu natal a sua ceia é tudo que bom meus amores quero desejar um feliz natal que ele seja de muita saúde muito amor muita paz muita alegria um 2024 repleto de muito amor muita paz e muita esperança que dias melhores virão agora sim vamos experimentar essa delícia de farofa olha só meus amores tudo de bom que delícia muito cheirosa meus amores tá de dar água na boca meus amores a nossa farofa ficou um espetáculo muito delicioso levemente crocante eu recomendo que vocês façam aí qualquer dia da semana e agora para o natal ou ano novo e vai ser sucesso porque é delicioso eu tenho certeza que todos vão amar então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado que façam meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo